Doutor Juiz, eu renovo o pedido feito anteriormente, porque durante todas essas investigações, essas condições coincidivas que foram feitas pelos presentes aqui, nunca colocaram nenhum óbice, sempre se dispuseram a colaborar no que fosse possível. Então, renovo o pedido de ser transformado a prisão preventiva em medidas patanais. É isso que eu quero dizer.